A Nostra não vai mudar Não precisa se preocupar Porque nosso destino Deus se encarregou De escrever Chegou nosso amor e agora eu quero ser feliz Vamos ser Arrume suas coisas e deixe de lado o que tem pra fazer Eu vou te levar pro universo lindo feito azul do céu E te confessar que você é o meu troféu Vamos viajar, só eu e você Ninguém mais precisa saber Lá quero te amar, te acariciar Te levar ao auge do prazer Vamos viajar, só eu e você Ninguém mais precisa saber Lá quero te amar, te acariciar Te levar ao auge do prazer A nossa história não vai mudar Os sonhos não vão se desfazer Porque te amo, te amo e é pra valer Ninguém mais precisa se preocupar Porque nosso destino Deus se encarregou De escrever Chegou nossa hora e agora eu quero ser feliz Vamos ser Arrume suas coisas e deixe de lado o que tem pra fazer Eu vou te levar Eu vou te levar pro universo lindo feito azul do céu E te confessar E te confessar que você é o meu troféu Vamos viajar, só eu e você Ninguém mais precisa saber Lá quero te amar, te acariciar Te levar ao auge do prazer Vamos viajar, só eu e você Ninguém mais precisa saber Lá quero te amar, te acariciar Te levar ao auge do prazer Vamos viajar, só eu e você Ninguém mais precisa saber Ninguém mais precisa saber Lá quero te amar, te acariciar Te levar ao auge do prazer Te amo Traga-me Tchau